Kátia, como oferecer a minha terapia, as técnicas que eu trabalho, como fazer para oferecer a terapia holística, a terapia integrativa, a terapia complementar, a terapia alternativa, ou seja, o nome que você usa nesse momento para identificar o seu trabalho. Hoje, eu quero dar algumas top dicas para você que eu falo muito nos meus vídeos, mas que você precisa saber de novo, de novo e de novo, porque por mais que eu fale muito nos vídeos, ou quando eu falo sobre divulgação, ou quando eu explico sobre como oferecer o trabalho, ainda assim, eu vejo a galera não criando uma comunicação que verdadeiramente fala a língua dos nossos clientes. Ou seja, você precisa saber como se comunicar de uma forma assertiva e não tem que falar das técnicas de atendimento. Não tem que falar de terapia holística. Hoje, nós vamos descobrir como dá para você oferecer seu trabalho sem necessariamente vender o que você faz, mas mostrando o potencial dele para as pessoas que te seguem, para as pessoas que têm interesse em agendar uma consulta com você. Então, vem comigo para a gente falar mais sobre isso hoje. Bom, se você não quer apenas ser um terapeuta holístico, um terapeuta profissional destas áreas, terapia holística, integrativa, complementar, alternativa, mas você quer ser um terapeuta que mostra para o mundo o seu diferencial, um top terapeuta, se liga, porque a gente coloca vídeo toda semana aqui no canal, ou se você estiver no Instagram, no Instagram também tem conteúdo novinho todo dia para você, para você saber o que você precisa e o caminho que você tem que seguir para ser um terapeuta de sucesso ou um terapeuta de 10 mil por mês. Isso mesmo. Essa é uma das promessas para quem acompanha o Top Terapeuta e para quem se torna top terapeuta e entra no meu treinamento online. Então, se você tiver interesse nisso, fica ligadinho, já se inscreve no canal ou me segue lá no arroba Kati Abazan no Instagram para você acompanhar tudo, para você saber como fazer para você ser um profissional de sucesso. Combinado? Vamos lá então. Como que você oferece a sua terapia, o seu trabalho? Essa pergunta chega muito até mim. A galera me pergunta, ah, como que eu vendo o meu trabalho, como que eu ofereço? Primeira coisa que a gente precisa desmistificar, que a gente precisa liberar aí da sua mente é a crença de que você tem que vender a sua terapia, você tem que oferecer o que você faz. Não, você não vai mais oferecer a sua terapia, você não vai mais oferecer as suas técnicas. Você vai mostrar um caminho de transformação, faltou cortar esse T aqui, já vou fazer isso, né, porque prof não consegue olhar e não fazer. Você vai mostrar um caminho de transformação e você vai oferecer a transformação. Você não vai mais ficar tentando vender para as pessoas a terapia que você faz. Porque pensa comigo, quem é que se interessa por conhecer e saber mais sobre Reiki, constelação familiar, barras de axis, teta healing, física quântica, enfim, quem é que se interessa por isso, gente? Vamos pensar bem, eu já andei falando disso em vídeos anteriores para você saber mais como divulgar seu trabalho. Quem se interessa por isso não são os nossos clientes, são os outros terapeutas. Então o que pode acontecer muitas vezes com a sua divulgação? Se você fica tentando explicar para as pessoas o que você faz e não como o que você faz ajuda elas, porque aí muda a linguagem, né? E a gente vai ver uns exemplos na prática. Quando você faz isso, você atrai a atenção de outras pessoas que querem entender sobre a técnica. Se você dá curso de Reiki, beleza. Se você dá curso de constelação, beleza. Se você dá curso de teta healing, aí você tem que falar das técnicas. Porque você vai atrair a atenção de quem está estudando sobre isso, de quem quer conhecer mais, de quem quer aprender a aplicar em si mesmo, ou aplicar em outras pessoas. Agora, se você quer ter mais clientes, você quer lotar a sua agenda, você quer atrair um público leigo, que nunca ouviu falar disso, não sabe nem para que servem essas coisas. Porque eles não conhecem, são nomes muito diferentes. Para nós, terapeutas, para as pessoas que estão no mundo do desenvolvimento pessoal, falar sobre as técnicas, né? Fitoenergética, Aura Master, todas essas práticas, para nós, são nomes que a gente estuda, que a gente conhece, que a gente tem livros, que a gente sabe do que está sendo falado. A gente já mais ou menos sabe o que significa, e às vezes quer conhecer mais, quer aprender mais. Mas para as pessoas lá fora, eu vejo, para as pessoas da minha família, para pessoas que não estão no mundo do desenvolvimento pessoal, gente, falar disso é falar grego com elas, é falar em outra língua. Elas nunca ouviram falar dessas coisas. E isso afasta as pessoas, porque por não saber, por não imaginar o que significa, ela nem chama a atenção, ela nem se interessa em querer saber mais. Então, olha só o que acontece. Quando a gente está criando uma comunicação mais assertiva, e quando a gente está falando sobre a transformação, como é que a gente faz, Kátia? Porque ok, eu entendi que eu preciso falar mais da transformação, eu preciso falar como que o meu trabalho ajuda, e não necessariamente o que ele é. Beleza, então como é que a gente faz isso? Pensa comigo, quais são os problemas que as pessoas vivem? Pensa nas pessoas que você conhece, se você já atende nos seus clientes, quais são as maiores dores? Então você tem que fazer uma lista das dores, lista de dores, de problemas, tá? Normalmente eu escrevo no quadro antes, porque falando e escrevendo a gente não escreve direito, mas vocês vão entender o esqueminha aqui. Você vai começar a fazer uma lista de dores e de problemas que são reais, não são coisas que você vai inventar. Ah, Kátia, eu não sei! Tá, mas você não convive com ninguém, você não tem ninguém como referência para pensar num problema. E quais foram os problemas que você viveu? Por que você foi para a terapia? Por que você buscou esse conhecimento? Provavelmente por alguma dor, alguma dificuldade que você viveu, certo? Então vamos listar algumas aqui. Ansiedade, que sempre está na minha lista, né? Ainda mais agora que as pessoas estão precisando muito de ajuda para isso. Depressão, cansaço, por exemplo. São algumas dores, problemas que as pessoas estão vivendo. Tristeza. A gente pode falar tanto da questão emocional, que aflige as pessoas hoje, quanto física, tá? Mental também. Na verdade, a terapia lística engloba tudo, né? Espiritual, mental, emocional e físico. Mas isso aqui é o que as pessoas veem, né? O espiritual, o mais profundo, é o que elas vão trabalhar na terapia depois. Porque na cabeça delas, o que está atrapalhando agora é a ansiedade, é a depressão, é o cansaço, é a tristeza, é a raiva, né? Raiva do mundo, raiva de si mesmo. A incerteza, a dúvida, né? Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe para onde ir. Ok. Será que o meu trabalho consegue ajudar uma pessoa que tem ansiedade a ter mais calma? A ter mais tranquilidade? Será que o meu trabalho ajuda as pessoas a saírem da depressão para ter mais alegria de viver? Essas perguntas que você tem que se fazer. Será que uma pessoa que está muito cansada começa a ter... Vou botar revitalizar, né? Começa a se revitalizar, começa a ter mais vitalidade, começa a diminuir o cansaço? Será que com a sua terapia você ajuda as pessoas a saírem da tristeza para terem mais alegria também? Para ficarem felizes consigo mesmas, com as suas vidas? Será que quem está com raiva começa a sentir mais amor? Começa a ter mais autoestima também? Porque autoestima é o que faz a pessoa ter amor próprio. Sai da incerteza e começa a ter mais confiança? Sai da dúvida, do medo e consegue ter mais confiança, mais certeza das coisas? Pensa comigo. Olha esse esquema, gente. Isso aqui dá conteúdo, isso aqui dá trabalho de divulgação para sei lá quanto tempo para você, se você quiser. E você ainda pode pegar cada tópico desses e fazer subtemas sobre o assunto. E aí você pensa, pessoa que tem ansiedade, ela sente o quê? Ela vive o quê? Ela passa pelo quê? E aí você vai desenvolvendo a partir disso algo que mostre para as pessoas que a sua terapia pode trazer mais calma, mais tranquilidade, mais leveza. Você pode mostrar que através da sua terapia você vai ajudar a pessoa a reverter o quadro dela. Que através das técnicas que você usa, você vai ajudar ela a ter mais alegria de viver, a sorrir, a voltar a sorrir, a ser feliz com a vida, que depressão e tristeza acabam ficando parecidos. Mas é mais ou menos por aí. Então o que eu recomendo? Que você sente, faça uma lista, se possível agora. Desliga esse vídeo, pega papel e caneta e faz uma lista de muitas dores e problemas. E se você está sem inspiração para fazer essa lista, vai para o Google, vai para o YouTube, pegue vídeos que falam sobre ansiedade, os mais visualizados, e leia os comentários. Você vai ver um monte de conteúdo ali já pronto para você fazer. Só o único problema é que vocês não fazem. Eu dou as dicas e muita gente não faz. Daí, ah, eu não sei, eu divulgo e não dá certo. Não está sabendo fazer a comunicação assertiva. E aí, qual é o esquema que você vai usar? Se você for fazer um conteúdo no Instagram, por exemplo, você vai chamar a atenção das pessoas. Ah, inclusive até tem uma aula, né, Douglas, que eu falo aqui sobre isso. Vamos deixar a indicação para a galera. Eu explico profundamente como usar uma comunicação que seja assertiva usando o funil AIDA, né? Que é uma aula que a gente já disponibilizou aqui. Então a gente deixa a indicação aqui no card para você conseguir olhar essa aula, tá? Mas aí você vai fazer uma comunicação, um conteúdo. Kátia, que tipo de comunicação você quer dizer? Um post no Instagram, a maneira como você vai falar com a pessoa quando ela entra em contato para agendar o atendimento. Então, para você chamar a atenção das pessoas, você precisa fazer conteúdos. Eu vou dar muito a dica do Instagram e de produção de conteúdo porque é o que, na minha opinião, hoje, ajuda mais a divulgar o trabalho, tá, gente? Inclusive, nessa aula que a gente vai deixar recomendada aqui, eu explico o que funciona e o que não funciona na hora da divulgação. Então, é bem interessante você dar uma olhada que vai ser um complemento desse vídeo de hoje, tá? Então, você tem que achar formas de chamar a atenção das pessoas para despertar o interesse delas naquilo que você faz, gerar desejo para que a pessoa tome uma ação. Isso aqui é o comportamento do consumidor. A gente aprende isso em marketing, certo? Então, isso aqui a gente chama de funil AIDA, ó, que é, eu preciso, através da minha comunicação, chamar a atenção para despertar o interesse, para gerar o desejo, para que a pessoa tome uma ação. E aí, eu explico detalhadamente como que a gente faz isso nessa aula que a gente deixou recomendada para você, tá? Então, isso aqui, geralmente, é o que a gente usa para comunicar aquilo que a gente quer. O que eu quero mostrar para as pessoas? Que a minha terapia funciona. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer um post, eu vou fazer um carrossel, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um conteúdo na minha rede social. Primeiro, chamando a atenção. Como? Fazendo uma pergunta, falando do problema, falando de como o problema hoje afeta as pessoas. Depois, eu começo a despertar o interesse mostrando que existe uma solução, existe uma forma de a pessoa resolver aquilo. Aquilo não é crônico, aquilo não é para a vida toda, ela pode mudar a realidade dela. Depois, eu vou despertar o desejo. Quando eu desperto o interesse, eu gero o desejo, porque a pessoa começa a se interessar, ela quer desejar mudar aquilo, ela quer desejar fazer diferente. E quando ela deseja fazer diferente, eu peço para ela tomar uma ação, ou seja, entrar em contato, agendar um atendimento, fazer algo mais comigo, certo? Então, toda a proposta é você criar uma comunicação que fale da dor e do problema, porque a nossa vida gira em torno disso, gente. Dor e desejo, dor e desejo, dor e desejo. Eu tenho uma dor e eu desejo vencer, mudar, sair dessa dor para ter algo. Se você criar comunicação, para oferecer seu trabalho dessa forma, você consegue muito mais essa conexão com as pessoas. Então, se você mostrar que você entende sobre a ansiedade, ou que você estudou sobre isso, ou que você viveu isso, mas você mudou a sua vida através das práticas que você faz e das técnicas que você aplica, você vai vender o seu trabalho muito mais facilmente, porque isso mostra a realidade das pessoas, o que elas estão vivendo. Esse é o ponto. Às vezes, a sua comunicação está distante da realidade. Você está falando de nomes difíceis, complexos, de coisas que as pessoas não vão entender. Não adianta eu tentar explicar para ela o que é tetahílio, o que é constelação. Ela tem que saber encaixar isso na realidade dela. Então, se eu falar que todo o problema que ela tem de relacionamento com os pais se resolve em uma consulta, isso chama muito mais a atenção, que se ela hoje não consegue perdoar os pais e sabe que precisa fazer isso, eu posso te ajudar. Eu tenho uma terapia, eu tenho um atendimento, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo no consultório para ajudar as pessoas a ativar e a sentir o perdão na prática, por exemplo. Então, são maneiras de você, estou dando exemplos aqui diversos para você tentar pegar a ideia e começar a usufruir. Olha, esse vídeo ele não é para você se esgotar por aqui não, é para você assistir mais vezes, mais vezes, mais vezes, porque a gente vai aprendendo por repetição, tá? Então, se ficou confuso para você, assiste de novo, assiste de novo e assiste de novo, porque às vezes para algumas pessoas isso é muito novo, elas não sabem usar ainda essa comunicação. Quem me acompanha há mais tempo já viu eu falar disso há muito tempo, mas quem está aqui, está chegando agora, não sabe muito bem, assista de novo, acompanhe, olha outros vídeos onde eu falo sobre isso, que aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né, esse entendimento para que você comece a criar uma comunicação mais assertiva. Esta é a maneira mais eficaz de você ajudar as pessoas a entenderem melhor o que é a terapia. Beleza, meus amores? Dúvidas, coloquem aqui embaixo, tem outros conteúdos tanto no YouTube quanto no Instagram onde eu falo mais sobre isso e fica ligado porque a gente volta e meia faz eventos também online do Top Terapeuta para ajudar você a ser um terapeuta de 10 mil por mês, então fica acompanhando para você saber mais. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.